Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Rei do Mel. Queremos mostrar aqui nesse vídeo, instalação de iscas pet aqui nesse novo apiário. E você vai acompanhar algumas iscas aí. A gente vai também averiguar iscas do ano passado. E você vai acompanhar aí passo a passo de como instalar as iscas nessa mata aqui, certo pessoal? Mas antes disso, queremos convidar você a se inscrever no nosso canal Rei do Mel. Deixe seu like, sua curtida, ative o sininho na descrição e envie o link desse vídeo para os seus amigos, certo meus amigos? E a você que está inscrito, nosso forte abraço, que Deus abençoe vocês grandemente em nome de Jesus, certo? E vamos para o vídeo agora pessoal, certo meus amigos? Aí já está uma, a primeira já está instalada, já colocamos o atrativo. E é isso aí pessoal, estamos juntos. Bom pessoal, uma dica aí do Rei do Mel, olha bem essa árvore aqui, encaroçada a raiz, a forquilha em V, bastante atrativo. E essa árvore aí solta bastante resina, ela se chama gabriúva. Inclusive ela está com muita flor, olha essa altura, só que não abriram ainda os botões. Fica bem pertinho também do apiário aqui, então imagina o mel que dá essa gabriúva, né? Para quem conhece, sabe o mel que produz. Não é, é três? Sim, são três árvores. Show de bola! Aí pessoal, colocadinha essa isca. Agora vamos para outra aqui, nesta árvore aqui que eu vou substituir. Porque esse modelo aqui pessoal, me desculpe se alguém coloca a fé nesse modelo de isca. Eu no ano passado coloquei várias, só que para falar a verdade eu capturei em uma apenas pessoal. Então precisa ser retirada essa aqui e para aproveitar essa parte de baixo aí para colocar em outra isca. Caiu aí. Olha aí pessoal, é esse sistema de entortar aqui, a parte de baixo do litro, para mim não deu certo. Então se alguém continua fazendo esse modelo aí, está dando certo, tudo certo então pessoal. Mas eu, para mim não deu certo isso aí, eu mudei para esse sistema aqui. Já aconteceu várias capturas para esse ano. Aí pessoal, mais uma isca de cinco litros nesta árvore aí. Então é isso aí pessoal, vamos seguir em frente. Vamos chegar aqui então pessoal, numa isca do ano passado. Olha só pessoal, a surpresa aí ó. É isso aí meu Deus, obrigado por esta, por esta benção né. Também olha o lugar. Eu coloquei a isca do ano passado pessoal. Mas olha só, elas estão tentando entrar na madeira, não na isca. Porque olha o que tem na isca pessoal. Por isso que precisa fazer essa expensão no mato. Né, nas iscas do ano passado que eu falei né. Colocar atrativo e tudo mais. Porque olha só o que aconteceu. Então nós precisamos trocar o quanto antes dessa isca daqui, porque tem a arranha dentro né. Olha só pessoal, feita a substituição do litro. Só que o que eu vou fazer, eu vou colocar mais uma do lado de baixo. Porque eu vou colocar uma com atrativo e uma sem atrativo. Certo pessoal? Então pessoal, a abelha continua rodeando ali. Só que eu coloquei uma outra isca aqui sem atrativo. Minha esposa já sentou para descansar aí. É um cero aqui pessoal. Então é isso, vamos para as outras iscas agora. Olha só então, mais uma aí no Magrápia. Agora olha essa gruta aí, com água corrente. Vamos dar uma olhadinha nela. Terreno bastante acidentado. Olha só que maravilha de Deus pessoal. Águinha limpa né. Olha só. Lugar top né. Muito bacana. Então vamos seguir para frente aí com as iscas. Mais um lugar top. Uma forquilha aí né. Resolvi usar essa isca, dá mais uma chance para ela. Pessoal, finalizando aqui, hoje poucas iscas né. Mais uma árvore forquilhada. Ali também uma, a gente colocou abaixo aqui por causa da colocação né, do sol. Agora vamos ver lá, uma que ficou do ano passado. Onde eu havia capturado uma abelha canudo. Aí, a gente vai ver se entrou alguma coisa. Deixei uma isca de dois litros. A princípio, não tem mais isca nessa mata do ano passado. E, na próxima ocasião, eu vou explorar melhor essa mata. Que é muito grande né, meus amigos. Pelo jeito, não capturou nada. É. E tem formiga. Viu o que precisa fazer pessoal? Olha a formiga aí. Olha só. Então, precisa ser extraído aí os pregos. E retirado tudo e colocar em outra árvore. É isso que precisa fazer. No caso de achar a formiga. Certo pessoal? Olha só então, ficou livre a árvore. Dos pregos. Vai soltar resina agora aí. No fundo dos pregos né. Mas, na outra vez, a gente vai recolocar essa isca. De volta ali. Porque as formigas abandonaram de viver aí né. Vamos achar uma outra árvore agora. Que seria mais apropriada. É aí né. Um barulho muito intenso de abelha apis. Na flor da gabriúva. Eu estarei mostrando. Daqui a pouquinho essa flor mais de perto pessoal. Vamos chegar aí. É muito grande para explorar essa mata aqui pessoal. Atrás de abelhas nativas né. Nessa árvore aqui pessoal. Manana bugre. Esse é o local. Que as abelhas vão procurar entrar. Estaladinha então pessoal. E vamos finalizando o vídeo. Já. Você que é inscrito. Nosso muito obrigado. E você ainda que não se inscreveu. Faça isso pessoal. Né. Venha chegar junto com o Rei do Mel. Se inscreva no canal. Já ative o sininho né. E venha fazer parte conosco pessoal. Certo. Mostrando aqui. Já havia achado no ano passado né. Essa já está aí pessoal. Nessa guaju vira. É uma das árvores que mais tem abelha pessoal. Certo. Então um forte abraço. E até o próximo vídeo.